Então, meu povo e minha pova, agora vamos configurar, tá pessoal? No celular, como é que faz? Bem fácil. Vou primeiro configurar no Android e depois eu vou configurar no iPhone, tá? Pra não restar nenhuma dúvida. Lembrando, galera aí que gosta de importar, que segue o nosso canal, criei um grupo, tá pessoal? Criei um grupo aí de WhatsApp pra gente discutir só sobre importação, só sobre dicas legais, pra quem quer começar um negócio. O link do grupo tá aí, pessoal. Você que tem interesse em estar participando desse grupo, pra compartilhar ideias, tá aprendendo, tá ensinando, vou deixar na descrição, tá pessoal? Esse grupo é só pra gente trocar ideias, pessoal. Ideias boas. Não é pra fazer propaganda, não é pra vir com produto de afiliado, não é pra essas coisas, tá pessoal? É só pra gente trocar ideia sobre começar negócios, sobre vendas, só coisa de primeira mesmo, tá pessoal? Se inscreve aí no grupo e vamos lá, tá pessoal? Então pessoal, vamos começar aqui no Android. Tá aqui o Android. Vou entrar aqui, vou entrar aqui na Play Store. E vamos lá para baixar este app. O app, pessoal, deste relógio é o da Fit, tá? Eu não vou ler QR Code porque nem precisa, tá? Eu só vou vir aqui na minha pesquisa. Vamos embora, o celular tá iniciando agora, ó o celular. E vou colocar aqui, ó, da Fit. Tanto para o Android, quanto para o iPhone, é esse aplicativo, tá? Esse verdinho aqui, ó, tá? Tem esse outro aqui também, mas eu vou tentar esse, que esse eu já sei que dá certo. Aquele ali é pra celulares mais com pouca memória. Vou instalar. Vamos instalar aqui, eu aceito. Vamos aceitar aqui, tá? Agora vamos esperar ele concluir aí, né? Vamos aguardar. Vamos ver aqui o relógio, se já carregou. Estava carregando, mas já tá bom, né? Acho que já dá pra gente ter uma ideia aí. Tá? De como conectar. Vamos esperar aqui, tá concluindo, tá em 97. Tá instalando agora. Reloginho aí, ó. Agora ele voltou. Agora ele funcionou aí, pessoal. Pra trocar as faces dele, pessoal, tem que vir nas configurações, tá, pessoal? Olha só, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Ó, aqui no menu treino, tá? Aqui tem o menu treino, ó. Aí vai ter caminhada, corrida, bicicleta, pula-corda, tênis, basquetebol, futebol e tem natação. Tá, pessoal? Ele é bem completo, ó. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Tem monitoramento de batimento cardíaco, tá? Olha aí. Ele afere o batimento cardíaco. A gente vai clicar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos esperar ele pegar meus batimentos. Acabei de chegar da academia. Vamos ver se tá aí. Ó, tá bem acelerado, né? E legal, pessoal, que ele vai aferindo a todo momento. Ele não afere e pronto, né? Aqui, pessoal, é oxigenação no sangue, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Oxigenação no sangue não. Aqui é temperatura corporal. Vamos ver aqui. Pressão arterial. Vamos ver como é que tá a minha pressão. Ele está aferindo minha pressão. Então, fique bem quietinho pra pegar a pressão. Olha aí, ó. Eu não entendo, né? Mas aí no manual explica essas medições dele aí. Voltando aqui, pessoal. Agora aqui é oxigenação no sangue, tá? Vamos ver como é que tá a minha oxigenação no sangue. Tá 98% também. Não sei se é bom ou é ruim. Então, pessoal. Aí aqui, pessoal, agora eu vou tirar do braço. Bom, aqui vai ter as mensagens, né? Onde vai ficar as notificações. Aqui vai ter a previsão do tempo, que é quando você estiver conectado. Aqui é pra você usar a câmera remota. Aqui é o play de música também, precisa estar conectado. E aqui as configurações. Pessoal, aqui você pode deixar silencioso ou pra notificar, né? Aqui tem os brilhos, ó, pessoal. Você aumenta o brilho, ó. Ó. Vou deixar no brilho máximo. Aqui, o switch style, aqui, pessoal, é as faces, ó. Tá? São três faces, mas tem como você instalar mais pelo aplicativo. Tá bom, pessoal? Olha aí, que legal essa face da Nike. Aí aqui, configurações, vamos ver o que mais. Tem um reset e para desligar. Então, resumindo, é isso, né, pessoal? Resumindo, são essas configurações. Agora, pessoal, vamos conectar no smartphone para ver se fica tudo certinho. Vou abrir aqui o da Fit. Olha, aqui tem para você preencher aqui seus dados, né? Você preenche. Olha, aqui embaixo, dá um ok aqui, ó. Dá um ok. Aí, aqui, pessoal, ó, adicionar o bracelete, né? Para adicionar. Aí, aqui, eu clico aqui, ó. Aí, eu digo que sim. Ativando o Bluetooth. Ativar. Agora, vamos esperar aqui. Coloca, eu vou habilitar aqui tudo, né, pessoal? Ó, ele achou aqui, ó, P80. Aí, eu clico aqui. Vamos aguardar aí, ó. Para ver. Aqui, eu clico aqui, ó. Ele já conectou, pessoal. Ele já está dizendo aqui, ó. Aqui, o P80 está ligado. Vamos ver a hora. Realmente, ó. 5 e 59. 5 e 59. Vamos ver aqui a questão do... Do... Do menu, né, pessoal? Para cima. Vocês podem ver aqui, pessoal, que quando eu conectei, o menu já ficou todo em português, né? Vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Já tem um player. Para mim controlar as músicas que tem no... No meu celular. Tá? Muito massa. Aqui, pessoal, tem a opção de atualizar outros. Vamos ver aqui se outros, ó. Aqui, você tem uma série de configurações que você pode fazer. No relógio. A partir de agora, você vai mexer só aqui no aplicativo. Ó, aqui, ó, pessoal. O mais legal, ó. Você vai ter aqui a opção de mostradores de relógio. Ó, tem esses aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Você pode editar colocando a sua fotinha. Legal, né? Como esse celular aqui não tem nada, não tem como. Mas aí, você vem aqui e seleciona a imagem. Ó, clica aqui em selecionar a imagem. Mas eu estou sem imagem. Tá? Mas no caso do seu aí, você pode, tá? Selecionando a imagem. Aqui, atualizar. Ele já vai dizer que está atualizado. Aqui, a câmera remota. Notificações. Aqui, pessoal, você pode marcar quais você quer receber notificações, entendeu? Ó, Facebook. Ativar o serviço. Aí, eu clico aqui e marco. Ó, ok. Você vai ativando tudo. Você quer ativar o WhatsApp? Aí, você vem aqui e ativa. Instagram? Você quer vir aqui e ativa. E aí, você vai estar recebendo as notificações. Como esse relógio aqui, ele não recebe nem faz ligações, aqui também tem a opção de você ativar a notificação da ligação, pessoal. Se você receber uma ligação, como ele não recebe nem faz chamadas, mas você vai receber a notificação, entendeu? Vai receber a notificação de que estão lhe ligando. Aqui tem outros, são outros aplicativos, fora esses aqui, que você não, que você queira receber as notificações. Vamos voltar aqui, ó. Então, pessoal, aqui, ó, bem resumido aqui, aqui tem alarme para você configurar um alarme para acordar. Aqui no final, aqui, pessoal, ó, tem o perfil objetivo. Aqui você vai dizer quantas calorias você quer, um objetivo que você quer ir para bater todos os dias, e aí ele vai monitorar você, né? Aqui tem a opção de atualizar para o beta. Vamos aqui para o início. Procurar dados do treino, ó. Aqui já vai ter um resumão, vai ter os passos. Aqui vai ter monitoramento do sono, do cardíaco, esse aqui é da pressão arterial, oxigenação no sangue. Aí aqui, ó, correr no exterior. Se você for fazer uma corrida, e ele, ó, GPS disponível. Mas esse GPS disponível, pessoal, é o do celular, tá? Então, o celular tem que estar no bolso, tem que estar próximo, para que ele consiga fazer o percurso, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é... As dicas são essas aí, ó. Tá? Aqui, ó, o idioma, você pode escolher o idioma que você quer. Aqui tem não incomodar, sistema de unidades, formato, localizar o dispositivo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Ele começa a vibrar, ó. Ele tá vibrando, quando você clica ali. Sistema de temperatura, 100 graus, Fahrenheit. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui, como é que ficou aqui. Desculpa, pessoal, o vídeo tá ficando longo, mas, né? Conecte-se o Bluetooth novamente. Eu tô conectado. Talvez é porque esse... Esse... Esse meu... Esse meu celular, ele é bem antigo. Ele já está conectado, meu filho. Que é tanto que eu venho aqui, ó. O Bluetooth. Ó. Aqui vai tá... É... Vamos lá... Procurar. Cadê os dispositivos? Conectado. Vou procurar. O P80 já está conectado. Não vê se aparece, mas... Como ele já tá conectado lá, né? Pode ser algum desses aqui, mas eu não sei qual é. Aurora, Sonia. Na fita ali. Tá tudo pareado, ó. Então, Amanda Campos, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então... Eu não sei. Mas vocês que tem um celular bom aí, vão conseguir configurar de buenas. Então, pessoal, essa é a forma correta, tá? De configurar o seu reloginho na... Deixa eu colocar aqui na câmera pra ver se ele pegou. Olha lá. Como é que usa a câmera remota. Você vai apontar pra onde você quer e você clica, ó. Olha lá, ó. Tirou a foto. Ele tirou a foto, pessoal. Então, é assim que usa a câmera remota. E tem uma série de configurações. Agora, vamos configurar no iPhone, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Agora, no iPhone, como é que a gente vai fazer a configuração. A gente vai baixar o app da Fit, né? No caso, eu já baixei. Já baixei. Mas você pode vir aqui, né? E procurar aqui, ó. Da Fit. Da... Já tem ali, ó. Da Fit. Da Fit. Vamos aguardar. Não é da Fit. Da Fit é assim. Da Fit. Vamos aguardar aí. Olha lá. Como eu já baixei, né? Vou clicar em abrir. E vamos aguardar aqui, ó. Aqui tá perguntando. Adicionar. Aí eu venho aqui e adiciono, ó, pessoal. No iPhone, tá? Isso aqui, pessoal. Agora, vou procurar. Aí, ó, pessoal. Apareceu aqui, ó. P80. Aí eu venho aqui, ó. Conectado, tá? Aí pergunto se você quer emparelhar. Emparelho. Permitir. Você permite e emparelha tudo, tá, pessoal? Vocês já podem ver que ele já puxou o horário. Então, ele já está conectado no meu iPhone. Aí eu venho aqui, ó. Ele já me mostra que tá ligado. 91%, tá? É as mesmas coisas aqui, pessoal. Você pode ver aqui, ó. Que é os mesmos. Os mesmos não muda nada. Então, pessoal. É somente isso, tá? É só fazer isso aí. Aí, aí. Aqui é a mesma coisa que eu já falei no Android. Entendeu? Então, para vocês que estão aí com essa dúvida de como conectar. Então, tá aí, pessoal. Não tem mistério. É muito simples. Então, um forte abraço a todos aí, pessoal. Não esquece de escrever no nosso canal. Dá aquele joinha. Links para compras estão aí na descrição do vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso grupo aí de WhatsApp. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.